A noite de meu bem, Dolores Durango Hoje, eu quero a rosa mais linda que o velho E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite o bem Hoje, eu quero pais de criança dormindo E abandono de flor e se abrindo Para enfeitar a noite o bem Quero alegria que o arco contando Quero ternura de vários encontrando Para enfeitar a noite no meu bem Eu quero amor, o amor mais forçado Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite o bem Quero alegria que o arco contando Quero ternura de vários encontrando Para enfeitar a noite o bem Ah, como este bem demorou a chegar Eu já nem sei se ternura de vários encontrando Toda pureza eu quero ver Hoje, eu quero a rosa mais linda que o velho E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite o bem Hoje, eu quero um pai de criança dormindo E abandono de flor e se abrindo Para enfeitar a noite o bem Quero alegria que o arco contando Quero alegria que o arco contando Quero ternura de vários encontrando Para enfeitar a noite o bem Ah, eu quero amor, o amor mais forçado Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite o bem Quero alegria que o arco contando Quero ternura de vários encontrando Para enfeitar a noite o bem Ah, como este bem demorou a chegar Eu já nem sei se tem que olhar Toda pureza que eu quero lhe dar Quero lhe dar Lhe dar Do dedo a viola e Paulo Maciel Do dedo a viola e Paulo Maciel